Não existe nenhuma prova definitiva sobre o porquê. Pode ser uma delas, pode ser todas elas. Pode ser todas elas. É, realmente é um enigma. Eu acredito que o telespectador, através dessas fotos, vai poder também pensar, né, o que será que eles querem conosco. No dia 16 de janeiro de 1958, o navio escola Almirante Saldanha da Gama, da nossa Marinha de Guerra, estava ao largo da ilha de Trindade, quando fenômenos ufológicos fantásticos aconteceram. Isso repercutiu no mundo inteiro. E a bordo do Almirante Saldanha da Gama, estava o fotógrafo Almiro Barauna. O Almirio Barauna teve a oportunidade de fotografar os ufos. Eu gostaria que você nos contasse como é que, como é que você percebeu que você podia ter essa chance de fotografar os ufos. Eu estava a bordo do Almirante Saldanha, a convite da Marinha com um grupo de caçadores submarinos de Caraí. E no momento do aparecimento, eu estava deitado no converse passando mal de enjoo, com muita dor de cabeça. Notei que a tripulação estava se movimentando muito no converse. Isso um capitão da aeronáutica que estava a bordo, veio me chamar para fotografar um objeto que estava se aproximando da ilha. Eu levantei a máquina e tentei observar o objeto. Via só um ponto luminoso no céu se aproximando da ilha. Por via das dúvidas, eu comecei a fotografar. O objeto foi se aproximando, passou por cima da ilha, escondeu-se atrás do morro. Quando pensávamos que ele ia continuar a trajetória, ele voltou, parou um pouco, em seguida disparou em direção ao horizonte, com a velocidade de um foguete. E acabou sumindo em profundidade. Isso foi muito rápido? Segundo a marinha, toda essa trajetória deu-se em 14 segundos. Mas como é que você fez para fotografar? Você já estava com a câmera pronta? Era prática, porque eu era fotógrafo profissional na época, eu tinha a prática de funcionar com a máquina, e tive a oportunidade única de fotografar o objeto. E quantas fotos deu para tirar em tão pouco tempo? Eu bati seis fotografias, sendo que duas a máquina não conseguiu pegar, devido à velocidade do objeto, e mesmo devido à confusão que se formou no converse. Imagino. E aí, o que você resolveu fazer com essas fotografias? Bom, depois das fotografias batidas, eu fui acometido de uma espécie de um pânico nervoso, fiquei sem ação, tremia muito, perdi a fala. Quando consegui me recuperar, o comandante do navio chegou para mim e perguntou se eu havia fotografado de fato os objetos. Eu disse, bom, eu bati as fotografias, agora se saiu só revelando o filme. Se nós temos um laboratório aí a bordo, eu queria que você revelasse o filme, se possível. Eu desci para o laboratório, um laboratório muito precário, e consegui fazer um revelador simples e revelar o filme. A tripulação toda praticamente viu o filme revelado, foram 48 testemunhas entre oficiais, marinheiros, sargentos. A maioria viu o negativo, todos constataram que o objeto que aparecia no negativo foi o que eles viram no céu. E realmente era uma responsabilidade essas fotografias, né? Porque elas estavam ali com testemunhas, uma fotografia verídica, não é? E em seguida, você teve vontade de entregar isso a cientista, a imprensa, o que é que você fez? E em seguida, o navio estava de saída, não é? No momento do aparecimento, toda a parte elétrica de bordo parou. Radar, rádio, as lâmpadas ficaram fracas, tudo isso. Logo que o navio conseguiu sair, o comandante disse para mim que precisava falar comigo em particular. conversou comigo, disse que as fotografias seriam minhas, mas que eu, antes de publicá-las, devia ir à marinha prestar um depoimento. Eu concordei, eles deixaram os negativos comigo, não houve nenhum empecilho. Agiram comigo com toda a honestidade. Quando o navio chegou em Vitória, do Espírito Santo, ele ia ficar dois dias parado, nós não podíamos ficar, porque as férias estavam vencidas e nós fomos de ônibus para Niterói. Logo que chegamos em Niterói, eu fui ao laboratório e ampliei as fotografias. Quatro fotografias, as que estão ali no painel, mostram perfeitamente o objeto, sendo que duas mais nítidas do que as outras duas. Está bem claro, né? Estão bem claras, mas duas estão bem nítidas. Logo passado uns três ou quatro dias, um comandante, um capitão, me visitou pedindo para eu comparecer ao Serviço Secreto da Armada. Ele me levou lá e eu fui sabatinado por um grupo de oficiais superiores, a respeito de truques fotográficos, de fotografias aéreas e muitas coisas. Eu levei lá de oito horas da manhã até as quatro da tarde. Por que? Vocês duvidavam da sua fotografia? Não é que duvidavam, eu queria ter uma certeza, compreendeu? Me pediram os negativos emprestados, eu emprestei, eles mandaram os negativos para o Serviço Aérea Fotogramétrica do Cruzeiro do Sul, fizeram um teste, eles não se convenceram, mandaram para Rochester, na América do Norte, para o laboratório da Kodak. Passados uns doze ou três dias, eles mandaram um relatório com os negativos, dizendo que foram testados em laboratório eletrônico, processos químicos, e constataram que não havia motivo nenhum para se temer uma fraude. Quer dizer que realmente, essas fotografias estão passando por todos os testes possíveis para verificar se ela não teria sido eventualmente um truque, que eu não acredito que você não tem razão nenhuma para fazer isso. Foi fotografado na presença de 48 testemunhas, revelados o filme a bordo, mas eu queria ter uma certeza do... queria ter uma certeza de que o objeto... de que o objeto realmente apareceu no céu. Essas fotografias foram liberadas pelo almirantado depois de um mês. Justamente caiu numa quarta-feira de cinzas. E todas as rádios estavam dando que o Correio da Manhã ia publicar um furo fotográfico mundial. Eu aí entrei em contato com o meu amigo João Martins, que se encontra aqui, e ele me levou para o cruzeiro e resolvemos furar o Correio da Manhã. E distribuímos 40 cópias para todos os jornais do Rio. E no dia seguinte, todos os jornais publicaram com dados, reportagens e minúcias das fotografias. Depois viemos a saber como é que o Correio da Manhã conseguiu essas fotos, que estavam todas elas carimbadas como reservadas e foram fornecidas à marinha por mim. João Martins, um desses jornalistas que teve a oportunidade de ter nas suas mãos um furo de reportagem que em 1952 mostrou ao mundo as provas fotográficas dos UFOS. João Martins, como é que foi esse contato que você teve com os UFOS? Eu estava com meu companheiro Eric Keffel em 1952 fazendo uma reportagem na Barra da Tijuca que naquele tempo era um lugar um pouco deserto. E nós fomos surpreendidos com a aparição de um objeto que fugia tudo que nós conhecíamos em matéria de objetos aéreos e também em matéria de fenômenos astronômicos ou meteorológicos. Porque naquela época não se falava sobre UFOS, né? Não. esta reportagem sem dúvida levantou o assunto do Brasil provocou uma grande polêmica mas ficou na história dos desfugadores a minha revelia. bem o Keffel estava restavam algumas chapas na Roléflex que ele tinha em mãos eu avistei o objeto chamei a atenção dele e ele tirou essas fotografias. Quantas fotos? foi uma sequência de uma, duas, três seis fotos seis fotos o objeto vinha do mar fez um semicírculo sobre o litoral passou sobre a pedra da gávea depois se afastou em direção ao mar outra vez. o mais interessante é que não fazia ruído nenhum não apresentava luminosidade especial e o que o que o senhor pensou na hora? nós ficamos atônitos ficamos espantados de ver aquilo e batemos as fotografias mas passou na sua cabeça na hora que era um ufos não, porque naquela época nem se falava em ufos era um assunto que não estava em pauta em 52 ainda no calor daqueles acontecimentos com aquela confusão na redação eu fiz uma reportagem curta e bem objetiva mas eu terminar da seguinte maneira se eles forem amigos vierem de outras civilizações e forem amigos serão um grande benefício para nós que nos ensinarão a viver melhor se forem inimigos também serão muito bons para nós porque nos obrigarão a nós habitantes da astronave terra a nos convencermos de que nós todos somos irmãos de que nós todos devemos nos unir perante um inimigo comum e portanto seremos todos uma só família só com isso eles também terão feito um grande bem para nós de modo que em qualquer hipótese eu acho que eles são benefícios para a humanidade inclusive se forem projeções de outra dimensão como muitos acham aí então será uma maravilha e aí